Eu aposto que você clicou aí, como fazer um coquetel com tequila ou como fazer o paloma. Pois é, você caiu no lugar certo. Esse canal tem receitas, tem releituras, tem aulas e muito mais do que receitas. Ele tem um ensinamento para você entender como você harmoniza, como você faz seu coquetel dentro de casa do seu jeito, da melhor forma. Hoje tem dose dupla, mas antes de apresentar, porque a dose dupla é de verdade! Eu poderia dizer para você que é muito simples a receita. Tequila, limão, refrigerante de grapefruit, se você não conhece grapefruit. Toranja, aquela frutinha que parece uma laranja por fora, mas ela é toda diferente. E ela é amarga para você que, às vezes, não gosta de nada amargo. Mas falou que é tequila, tem que ter um algo diferente. Eu já quero que você curte, compartilhe, chama os amigos, fala assim, olha, olha aquele cara fazendo um coquetel. Se tem tequila, tem que ter pimenta. Então, olha essa receita e me acompanha, vem comigo! Se você está com pressa e vai pular o vídeo, eu tenho pena de você, porque você vai perder todas as dicas de cheiro, textura, sabor, elegância. Se você está vendo esse vídeo em 2062, eu não sei nem se eu já morri, mas esse vídeo foi gravado no finalzinho do ano de 2021. Um ano que nós passamos uma dificuldade de pandemia, que está todo mundo voltando ativa. E por que não fazer um coquetel que celebre essa garra que o brasileiro precisa? Eu vou fazer a primeira receita simples, simples, elegante, para você entender. Eu não falei no começo do vídeo que deveria ter picância. Está aqui. A primeira receita já vai sair da curva. Esse canal, se não for para sair da curva, não tem graça. Tem que fazer uma coisa diferente. Pimentinha de de moça. Essa daqui. Cortou aqui, olha. Uma, duas. Está cheio de sementinha. Eu não quero nenhuma sementinha no meu coquetel. Então, eu vou tirar todas as sementinhas. Percebeu? Duas casquinhas lá, ó. Caiu lá dentro. Não coça o olho. Não passa a mão no cabelo. Não passa nada na boca. Lava a sua mão, porque vai arder. Ó. Ó o barulhinho. Você entendeu? Só esse barulhinho leve. Bora lá, então. Copo lotado de gelo. Essa daqui é a tradicional. Nessa taça, nesse copo long drink gigante, eu vou colocar 60 de tequila. Vem comigo. Você conheceu a toranja, não conheceu? Pega ela bonitinha aqui, ó. Coloca no copo. Eu decidi usar limão tai chi. Se você quiser usar o siciliano, também fica tranquilo. Siciliano também dá. Mas eu prefiro o tai chi por causa da pimenta. 5 ml do meu limãozítio. E agora, completa com refrigerante. Ô Gui, mas que máquina que é essa? Que que é isso? Se você não sabe, existe máquinas pra fazer refrigerante, gasificar qualquer tipo de bebida. Você compra pela internet. Então a gente faz dentro de casa qualquer refrigerante. Coloca no dulçor que você quiser, frutas naturais, com as bebidas gasificadas deliciosas. E vai lá e finaliza. Olha que espetáculo. Esse foi só o primeiro. E agora vai vir a segunda receita, que será um espetáculo. Machuca o hortelã e coloca lá. Pronto. Responde aqui, eu quero comentário, eu quero like. Tá preparado pra segunda receita? Esse canal, hoje é 2021, finalzinho do ano, penúltimo vídeo. Quatro anos e meio de canal. Não tô preocupado se vai fazer fama, não tô preocupado se vai ser o melhor coquetel. Porque a coquetelaria, ela pode agradar você ou não. Depende do equilíbrio do seu paladar, da sua experiência de vida. Em 2022, vai ter muita coisa nova. O meu conteúdo dos meus cursos online vai estar mais recheado, mais completo. Vou gravar novas aulas pra você ter uma bela experiência na coquetelaria. Tomo 12. Agora a meta pra 2022 é tomar 13. Então, preste atenção nessa receita simples, mas deliciosa. Copo cheio de gelo. Vem comigo, ó. Pedrão. Pedrão. Claro que eu trouxe. Uma iguaria, já que você é brasileiro. Se não for, aprecie a cachaça brasileira. Cachaça sagrada. É premiada pelo Brasil, no Brasil inteiro. E eu vou colocar cinquentinha. Sem mais nem menos. Ô Gui, mas por que cachaça não se brinca? Não dá pra brincar. Vou colocar 20 ml de licor de laranja artesanal. Eu mesmo que fiz e ensino no meu treinamento. Se você não conhece, tem gente que fala lulê. Tem gente que fala lilete. Vou colocar 30 ml de lulê. Olha que show. Receita turbinada. Pra essa receita, eu vou usar limãozinho titiliano. 10 ml de limãozinho. Vou colocar mais uma pedrinha de gelo, ó. Maravilhosa. E agora sim, nós vamos completar essa maravilha com esse refrigerante artesanal que a gente fez. Olha aqui, Gil. Não tem tanta picância, mas tem elegância, tem harmonia, tem equilíbrio nesse coquetel. E agora sim, vamos usar a rodelita? Vamos usar a rodelita. Nossa, de toranja maravilhosa. Pra enfeitar. E claro, o meu hortelãzinha. Qual o coquetel que você mais gostou? Eu preciso saber. Foi esse? Foi outro? Eu preciso saber o que você curte. Deixa o seu comentário aqui. Tipo, seu Gui. Pô, você nunca fez isso. Você nunca fez aquilo. Deixa o comentário. Pede alguma coisa. Quem sabe eu não consigo fazer um conteúdo exclusivo pra você. Porque hoje, amanhã e sempre, um brinde. Tem dose dupla! De Paloma. Uma receita que eu queria conversar, bater papo, brincar. Eu tô de férias, eu tô relaxando. Mas eu quero que você aprenda de verdade o equilíbrio, a harmonia. Porque 2022, esse canal vai te entregar muito conteúdo. Beijo!